Nesse filme é proibido ser feio e segundo alguns de vocês a Joaquim foi a escolha perfeita pra interpretar a protagonista de um filme que chama Feios E eu não entendo porque todo mundo chama ela de feia Vocês acham que ela é feia? Vocês acham que ela é bonita? Ou vocês acham que ela é normal? Pra mim ela é super normal, gente, eu não entendo todo o hate que jogam nela Mas o ponto é que esse filme critica os padrões de beleza da nossa sociedade de uma maneira um pouco mais distópica, né? Um pouco mais exagerada E na trama nós conhecemos um mundo onde quando você completa 16 anos você tem que passar por um procedimento pra se tornar perfeito E antes de passar por esse procedimento você é considerado feio Porém existe uma resistência que luta contra esse tal procedimento e isso gera um confronto entre os perfeitos versus os feios E essa é basicamente a história desse filme distópico que acabou de chegar na Netflix chamado Feios Que é baseado no livro de mesmo nome do Scott Waterfeld lançado lá em 2005 E esse filme enfrentou vários atrasos desde a concepção dele até lá em 2019 a Netflix adquiriu os direitos ao lado da Joaquim Então ela é uma das produtoras Aí lá em 2022 as filmagens foram finalizadas, o filme mesmo foi finalizado E ainda assim a Netflix não tinha previsão de lançar ele Então parece que nem a Netflix acreditava muito no filme E assim, depois de assistir o filme eu entendo o porquê E também a nota do Rotten já diz muito sobre ele Mas a gente vai debater um pouco mais aqui sobre o filme durante o vídeo Só que assim, a grande mensagem da história do livro e do filme Gira em torno de cirurgias plásticas, né? Que aconteciam muito lá nos anos 2000 Também gira em torno de querer atingir a perfeição Sendo que nem todos somos perfeitos, as nossas imperfeições tornam a gente pessoas melhores Tornam a gente único Então o filme traz muito isso E essa mensagem até parece relevante para os dias atuais, né? Até porque a gente vive numa era onde tudo está nas redes sociais Todos estão nas redes sociais A gente vive uma pressão estética gigante Porque, ah, é blogueira bonito, blogueiro bonito Isso e aquilo Mas ainda assim o filme tem uma dificuldade muito grande em capturar a nossa atenção Até porque a abordagem é muito fraca Mas ainda eu acho que vai ter gente que vai curtir o que vai viver aqui Então eu vou falar um pouco dos pontos positivos do filme e também dos pontos negativos deles Só que, gente, esse vídeo vai ser com spoilers Até porque eu não tenho o que falar muito sem spoilers E eu não falaria, tipo Ai, assiste, tira suas próprias conclusões Não, eu não vou nem indicar ele Eu só vou conversar sobre ele já que eu já assisti E antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries de filmes Me conta lá nos comentários o que você achou do filme E vamos lá, né? A década passada foi o Estopim das Distopias A gente teve Maze Runner Tivemos Jogos Vorazes Tivemos a franquia Divergente O mundo amava acompanhar adolescentes num futuro distópico Tentando lutar para sobreviver a todo momento A gente gostava disso E quase todos esses filmes foram adaptações de sagas de livro Então, assim, tem um padrão aí E agora a Netflix adquiriu a sua própria saga de livros para adaptar No caso, a saga Feios Mas a dúvida que fica é Será que essa saga vai vingar? Porque esse primeiro filme foi complicado Na trama aqui nós vemos o mundo futurista Onde tudo está mudado depois de um conflito apocalíptico E a gente conhece a Tali Ou para os íntimos, a Vesguinha Uma jovem de 16 anos que é meio vesga E ela recebe esse apelido por causa disso, né? E ela sonha passar pela transformação Que é o procedimento cirúrgico Que transforma uma pessoa imperfeita Que também é conhecida como feia Em uma pessoa perfeita Que também é chamada de bonita O filme trabalha muito Como os imperfeitos são deixados em dormitórios Isolados lá do resto da cidade Já que todos ali são padronizados Para viverem à mercê do lado da cidade Onde vivem os bonitos Que é o lugar ali utópico Que não existe problemas Onde todos convivem ao mesmo tempo em harmonia Uma utopia mesmo, né? Vamos ser sincero E assim, esse procedimento Desde o começo parece algo muito irreal Principalmente porque As pessoas que passam por esse procedimento Nem feia são Tipo Chase Strokes que está aqui É feia aonde? Na China? Tipo assim, a Joey King mesmo Eu não acho ela feia Eu acho ela super normal Chase também é normal A maioria dos protagonistas desse filme Não é feio Então você já vê que o procedimento ali Não é algo tão certo Quanto eles falam que é, sabe? E tudo começa a mudar pra Thali Quando ela conhece a Shea Uma jovem rebelde Que não quer fazer esse procedimento E ela adora a fumaça Que é uma facção de rebeldes Que quer mostrar pra todos ali Que a transformação é errada E no certo dia A Shea escapa do dormitório Pra se juntar à fumaça E a Thali Que é a melhor amiga dela Acaba sendo recrutada Pela doutora Cable Pra encontrar a Shea E entregar a fumaça pra cidade Pra eles pararem aí De serem rebeldes Pra eles serem presos E também passarem pela transformação E se a Thali não colaborar Ela não vai fazer a cirurgia Que ela tanto quer Então ela acaba tendo Que ir atrás da fumaça Encontrar a Shea Porém ela descobre Que esses rebeldes Que a cidade dizia Que eram os vilões Na verdade são legais E não ligam pros padrões de beleza Que a cidade liga Eles na verdade Eles na verdade Prezam mais você Pela pessoa que você é por dentro E eles sabem Que o plano da cidade De fazer essa transformação É pra tornar todos padrões E pra eles serem controlados Pra criar ali realmente Uma sociedade Onde todos são marionetes ali Do governo Então o filme trata muito Sobre o governo Querer mexer com as nossas cabeças E tornar agentes ali Robozinhos E eu sei leitores Da franquia Feio Ela veio antes de Jogos Vorazes Veio antes de Divergente Ok Mas esse filme aqui É basicamente Um clichê ambulante Dessas duas outras franquias E não que isso seja ruim Até porque eu tô com saudade De distopias Então eu até passei um paninho Só que não tem como eu falar Que eu assisti esse filme Sem sentir aquela sensação De que eu já tinha visto Essa mesma história Há muito tempo atrás Em outros vários filmes E assim Filmes mais bem feitos Do que esse Então Feios acabou E passando uma vibe De Convergente E isso não foi um elogio E olha que eu gosto de Convergente Tá? Me julguem Me julguem Ai Convergente é horrível Ai gente É mesmo Eu adoro todos os filmes Da franquia Divergente E sim Eu li os livros Eu sei que Insurgente Não é igual Eu sei que Convergente Cagou com tudo Mas pra mim é legal É uma estética Que a franquia Divergente Criou pra aquele mundo Distópico deles Gosto muito De toda a identidade visual De Convergente Então assim A franquia Divergente É uma franquia Que eu sempre tô reassistindo E é isso Mas assim Voltando ao ponto Feios traz Todos os tropos conhecidos Aí dessas franquias distópicas A gente tem o governo autoritário Sendo o grande vilão Alguns adolescentes Sendo heróis Um deles ali Um desses adolescentes É o contraponto Que se juntou ao governo E virou o vilão No caso Paris Ou Nariz Interpretado pelo gato Do Chase Strokes Que ficou parecendo um boneco Candy Porcelana Depois do procedimento E ainda a gente tem O par romântico Da protagonista Que é o David Que vive na fumaça E é um dos liderzinhos ali Que você acha o bam 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 E na verdade não é nada E essa história toda É tão batida gente Eu acho que o grande problema De Feios É o timing errado Desse filme Se ele tivesse sido lançado Nos anos 2000 Eu acho que ele seria um sucesso Mas a história tá tão datada Tá difícil É difícil achar ponto positivo aqui Porque olha Os negativos se sobressaem O diretor Mac Dick Que dirigiu lá nos anos 2000 As Panteras Que é um filme que eu gosto bastante Ele conduz Feios De uma maneira meio esquisita A direção dele Não tem inspiração A não ser na verdade As cópias que ele fez Das franquias existentes De distopias Mas ele nunca chega a fazer Um filme farofento É igual a gente viu ali Em A Babá Que é um filme dele Que eu gosto muito Porque ele faz a farofa Funcionar bem Sabe aquele filme Que você sabe Que é uma grande bagunça Mas uma bagunça muito legal Já Feios é um filme É um filme que tá no piloto automático Ele parece que ligou E só foi fazendo A direção dele Nunca soa interessante O design de produção É básico no nível descritível E o CGI Na maioria das vezes É tão artificial E mal polido Que olha É complicado Principalmente pensando Que demorou dois anos Pra esse filme sair E o mundo futurista Do filme é super chuchinho E quando eles tentam fazer Algo que pareça interessante Pro espectador Colocando aqueles óculos futuristas Ou trazendo Algumas tecnologias Que você fala Nossa que interessante Ainda assim eles falham Tem um skate planador Que aparece com muita frequência aqui Que é basicamente Uma cópia do skate De volta pro futuro E de volta pro futuro Lançado lá nos primórdios Fez muito melhor do que aqui Já as performances do filme São meio sem emoção Com destaque pra Jo King Desculpa Jo King Mas olha Não dá pra te elogiar aqui Eu até entendo Que ela tava animada com o filme Ela queria adaptar esse livro Ela foi atrás dos direitos do livro Ai Ela tava realmente Estasiada Em euforia Mas ela acaba entregando Uma atuação toforçada Que parecia um repeteco De a barraca do beijo Que ali também Ela entregou nada E a Jo King Não é uma atriz ruim Esse é o problema The Act ela arrasou No Trembala Ela também foi fantástica Somos os que tiveram sorte Que é uma minissérie Que eu assisti aí Há uns meses atrás Gente Ela tava assim Entregando uma performance Fortíssima Eu fiquei muito surpreso Mas aqui ela tá muito robotizada Tem uma cena em específico Que ela chora Que é tão falsa E mal atuada Que eu daria um framboesa de ouro De pior choro Que eu vi esse ano pra ela Tanto que Não só esse momento dela É ruim como outros E assim Do resto do elenco Nenhuma outra performance Se destaca A Laverne Cox Até tenta entregar Uma performance convincente Mas ela faz uma vilã Tão caricata Que não dá pra levar Muitas maldades dela a sério E as críticas sociais Que o filme traz Até ressoam muito Na sociedade que a gente vive Hoje em dia Mesmo que ela tenha sido Escrita lá em 2005 Ainda assim Estranhamente ressoa Então a gente Quase não evoluiu Nesse quesito E parece que o autor Sabia que as harmonizações Sociais estariam Meio que em alto Hoje em dia Porque ele fez basicamente Uma crítica sobre isso No livro Ainda assim A forma com que a história Desse livro Foi abordada Aqui nesse longa Não foi uma forma Muito boa Sabe? Foi algo bem ok Nada de novo Foi trazido pra tentar Destacar esse filme Com uma nova distopia De sucesso As abordagens aqui De feios Poderiam ter sido Bem trabalhadas Coisa que parece Que o roteiro Na verdade Não sabia muito bem Pra onde ir Então ele quis mastigar O máximo de coisas Que ele podia E isso não tornava A história atrativa Na verdade Tornava a história Só mais desinteressante E a cereja do bolo De tudo isso Foi o final Que trouxe algumas reviravoltas Como a doutora Se é uma antiga amiga Da líder dos fumaças Ela captura todos Esses rebeldes Leva pra cidade Pra passar eles Pela transformação E a Thalyn invade O local ali Dessa transformação Salva todos eles Quase passa pelo procedimento Que é uma espécie De lobotomia Que mexe com o seu cérebro E na verdade O conceito desse experimento É interessante É assustador É legal Mas não é bem dirigido E não é bem escrito A gente não consegue Temer esse procedimento Que parece bem evasivo Sabe? A gente não consegue sentir nada E por falar em não sentir O Paris Que é um personagem Que se tornou o vilão Da história Que era o mocinho Lá no começo do filme E depois se tornou Parte dos vilões Me lembra muito A transformação Do irmão da atriz Em Divergente Mas isso não vem Ao ponto agora Porém ele é um personagem Que poderia ter tido Uma carga maior Na história E ele foi na verdade Só literalmente O robô Que ainda por cima No final desse filme Cai ele de um lugar alto E fica em aberto Se ele morreu Ou se ele não morreu Vão deixar aí Meio que jogado Pra se quiserem Fazer uma sequência Trazerem ele de volta Sequência essa Que eu acho que nunca Vai ver a luta do dia E a Thalia A gente vê que no final Passou pela transformação E virou perfeita Mas ela tomou um antídoto Que a mãe do David Sintetizou E com isso Ela conseguiu ter consciência De que ela precisava Derrotar o sistema Por dentro E a Joi King Nesse final Pode até tirar a peruca Que ela tava usando Durante todo o filme Ficar com o cabelo dela Meio com mechas Loiras Então assim Ela viveu o momento Dela nesse ponto Porém o final Não sei se vocês sentiram Foi muito convergente Gente E aquele final Que já me dá trauma Porque eu sei que Convergente nunca teve Uma sequência Então o trauma existe O trauma existe Sabe Foi um gatilho pra mim Enfim Só pra concluir aqui Feios é um filme simples Ele não reinventa nada Ele na verdade Estocou picola Tudo que já foi feito antes E não tenta nem Fazer algo diferente Pra se destacar E no final das contas Eu não achei o filme horrível Mas também é um filme esquecível E nada marcante Alguns podem até gostar Até porque muita gente Tá meio que sentindo Falta de distopias E eu entendo O sentimento de vocês Eu também sinto falta Mas aqui a gente Não teve nada de novo Foi tudo já feito antes Só que agora Com o repeteco Mais mal feito E nada que conseguiu Se destacar A ponto de eu olhar Pro filme e pensar Nossa, quero ver uma sequência Na verdade Eu mesmo Não teria play Mas enfim Sinto que Feios Vai ser pra Netflix O que foi A quinta onda Pra Sony O que foi Mentes sombrias Pra Fox O que foi Doador de memória Pra Lionsgate Que no caso É um filme que inicia Uma franquia E nunca terminou ela, né? As franquias desses filmes Nunca chegaram ao fim Mas é isso que eu tinha Pra falar sobre Feios Uma decepção Me conta aí nos comentários Se você achara do filme Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Pra próximos conteúdos De série de filmes Eu fico por aqui Beijo, beijos e tchau